Nos acompanhando, do deputado Mauro Tramonte, do deputado Guilherme da Cunha, queremos agradecer a participação de vossas excelências. Assim sendo, havendo um número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão Especial para emitir o parecer sobre a proposta Emenda à Constituição 52-2020, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade dessa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber e discutir e votar proposições desta comissão. Vamos passar para a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Temos em pauta a proposta de Emenda à Constituição nº 52-2020, em primeiro turno, de autoria do professor Creito, aqui presentes, e outro, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 84 do ato das disposições constitucionais transitórias que inclui a bacia do Rio Grande e o reservatório de Furnas dentro das unidades de conservação tombadas para fins de conservação e declaração de monumentos naturais. Indago ao ilustre relator, deputado Cássio Soares, se V. Exª está em condições a emitir o parecer. Em condições, Sr. Presidente. Muito obrigado. Coloco a palavra a V. Exª. Sr. Presidente, antes de passar a leitura do nosso parecer, do nosso relatório, eu quero aqui dizer que tivemos a oportunidade de realizar uma audiência pública para ouvir as pessoas interessadas, dar voz a todos da região banhada pelo Lago de Furnas e também Peixoto, discutirmos entre nós, parlamentares, deputados, deputadas, e assim construir esse relatório, esse parecer da melhor maneira possível, de forma responsável, observando toda a legalidade, toda a juridicidade, constitucionalidade também. Mas, sem sombra de dúvida, o nosso papel de defesa dos nossos municípios e do nosso Estado de Minas Gerais certamente prevaleceu, conforme vocês verão a seguir. Parecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 52, de 2020, sobrescrita por um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado professor Clayton a proposta de emenda à Constituição nº 52, de 2019, me perdoe, 52, de 2020, depois precisamos corrigir aqui, altera a redação do parágrafo 2º do artigo 84 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Publicado no Diário do Legislativo em 21 de fevereiro de 2020, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e a esta Comissão Especial. A primeira comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma de substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão, dela receber parecer quanto ao mérito nos termos do disposto número do artigo 201, parágrafo 1º do Regimento Interno. O objetivo da proposição é alterar a redação do parágrafo 2º do artigo 84 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado para incluir, entre os bens tombados e declarados monumentos naturais, pelo referido dispositivo, a bacia hidrográfica do Rio Grande e o reservatório de Furnas. Para esse último, visa ainda estabelecer a cota mínima de 762 metros, 762 metros, acima do nível do mar, e permitir seu múltiplo uso para a agricultura, o turismo, a piscicultura e a geração de energia. Na justificação da proposta, ressaltou-se que os níveis do lago de Furnas têm permanecido baixos há anos, causando prejuízos para outras atividades aquáticas e no seu entorno. Em vista desse cenário, considerou-se que com a instituição de uma cota mínima, bem como com o tombamento do lago, seria possível restaurar a dignidade do povo mineiro, conciliando a agricultura, o turismo, a piscicultura e a geração de energia em capacidade máxima. Ao apreciar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cumpre registrar que, no interstício entre a aprovação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e a designação dos membros desta Comissão Especial, vários representantes de municípios das regiões sul e sudoeste de Minas se manifestaram favoráveis à PEC, inclusive com extensão de seus efeitos ao reservatório da usina hidrelétrica Mascarenha de Moraes, Lago de Peixoto, com a cota mínima de 663 metros acima do nível do mar. Além disso, em 27 de outubro de 2020, foi realizada audiência pública por este órgão colegiado para debater o uso múltiplo das águas dos reservatórios de Furnas e Peixoto, notadamente pelo turismo, pela agricultura, pela piscicultura e pelo transporte, também conduzida pelo nosso presidente Dalmo Ribeiro. Além de vários deputados, participaram do debate representantes de entidades das duas regiões que defenderam a aprovação da PEC. Cabe agora a esta Comissão Especial a análise do mérito da proposição. Para tanto, é necessário compreender que o reservatório de Furnas compõe a usina hidrelétrica de Furnas e está situado no curso médio do Rio Grande, onde banha 34 municípios mineiros. Segundo informações da empresa Furnas Centrais Elétricas, sua construção iniciou-se em 1958. A primeira unidade geradora entrou em operação em 1963 e a oitava na década de 1970. A usina de Furnas, além de se constituir um marco de instalação de grandes hidrelétricas no Brasil, possibilitou a construção de mais oito usinas com aproveitamento de um potencial de mais de 6 mil megawatts instalados. Já a usina hidrelétrica de Mascarinha de Moraes iniciou suas operações em 1957, sob concessão da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, com duas unidades geradoras, e foi a primeira usina de grande porte construída no Rio Grande. Hoje, conta com 10 unidades geradoras num total de 476 megawatts instalados. Em 1973, passou a ser operada por Furnas Centrais Elétricas. Portanto, os reservatórios de Furnas e de Peixoto são lagos artificiais, cuja finalidade inicial era o aproveitamento energético. Ocorre que, ao longo de mais de 50 anos, especificamente em Furnas, centenas de hotéis, equipamentos turísticos, estruturas voltadas para os esportes náuticos foram instalados no seu entorno e atividades como pesca, psicultura e agricultura foram incentivadas e se desenvolveram, inclusive, como forma de adaptação da comunidade afetada pela grande área alagada. Nesse cenário, para que todas as atividades possam conviver, o Lago de Furnas precisa manter um nível mínimo adequado, que, segundo justificação da proposta, deve ser 762 metros acima do nível do mar, o que não vem sendo observado nos últimos anos. E, para o Lago de Peixoto, esse nível deve observar 663 metros, especialmente para garantir atividades de ecoturismo, psicultura, agricultura e transporte, e, mais ainda, o acesso aos municípios via balsa. Inicialmente, é importante esclarecer alguns conceitos para se verificar a adequabilidade meritória da proposta no que diz respeito à declaração de monumento natural da Bacia do Rio Grande e dos Lagos de Furnas e de Peixoto. Segundo a Lei Federal nº 9.985, de 2000, que regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 7 da Constituição Federal, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e da Outras Providências. Monumento Natural é uma categoria de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Vale dizer que unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Ainda assim, é importante salientar o caráter simbólico da iniciativa de se proteger o chamado Mar de Minas, em âmbito constitucional, para aclamar sua relevância para o Estado e para as funções, para as futuras gerações de mineiros e mineiras. Por isso, considerando a relevância social, cultural, econômica e ambiental dos lagos de Furnas e de Peixoto, para as suas respectivas regiões, apresentamos o substitutivo número 2 para incluir artigo ao ato de disposições constitucionais transitórias com o intuito de instituir o seu tombamento para os fins de conservação. Conclusão, em face do exposto, senhor presidente, nobres colegas, deputados, professor Clayton, somos, pela aprovação da proposta de emenda à Constituição número 52 de 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2, acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Fica acrescentado ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo 84, a linha A. Ficam tombados para fins de conservação o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto, localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Grande, devendo, em seu nível, ser mantido em, no mínimo, 762 metros e 663 metros acima do nível do mar, respectivamente, de modo a assegurar o uso múltiplo das águas notadamente para o turismo, a agricultura e a piscicultura. Artigo 2º. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Esse, senhor presidente, é o nosso parecer e aproveito para agradecer a confiança ao nos designar relator de matéria tão importante. Quero agradecer vossa excelência e, neste momento, coloco em discussão o parecer, registrando a presença do deputado Bartô, para discutir o professor Creiton, primeiro signatário da proposta. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, deputado Cásso Ares, deputado Ulisses Gomes, deputado Mauro Tramonte, membros dessa comissão, deputado Bartô, também alguém que já tem se empenhado nessa luta. Nós recebemos ontem, tenho certeza que os senhores também devem ter tido conhecimento, de um parecer da ONS enviado à ANA, solicitando que a mesma estabeleça a cota 756 metros para o lago de Furnas. E aqui diz, limiar estabelecido na regra operativa vigente para o início da operação da usina fio d'água, condição que implicaria em perdas energéticas da ordem de 3.300 megawatts. A decisão aprovada, apesar dos prejuízos advindos da violação de regra operativa. pois a quantidade de água que chega aos reservatórios da região está entre os piores da história, descumprindo até mesmo um acordo que tinha sido firmado com as entidades mencionadas pelo deputado Cásso Soares, além dos grupos que representam a sociedade civil, além de parlamentares como o deputado Dalmo Ribeiro, o próprio deputado Cásso Soares, que tem constantemente participado, juntamente com outros deputados federais, do que eles chamaram de gabinete de crise ou comitê de crise. Eu quero aqui deixar a minha homenagem aos deputados dessa comissão, mas de uma forma especial ao deputado Dalmo Ribeiro, que através do substitutivo número 1 já tinha melhorado o texto, mas também quero dizer aqui, deputado Cásso Soares, que hoje o senhor escreve mais uma página muito importante na sua história como parlamentar, na sua história como político e, acima de tudo, na sua história como defensor da região Sul e Sudoeste. Por apresentar um relatório tão brilhante e por incluir também no tombamento o Lago de Peixoto, clamor que havia ali naquela região. Quero dizer que, através da PEC 52, nós vamos ter a segurança jurídica para lutarmos como mineiros por esse descaso com a qual tem sido tratado os nossos lagos. Hoje pela manhã também recebi a notícia de algumas pessoas, deputado Dalmo Ribeiro, que estiveram recentemente aqui aqui na represa de Três Marias. E a notícia de que Três Marias está muito acima do nível que é o nível e a cota mínima também de Três Marias. Por que esse tratamento só existe em relação aos nossos águas de furnas e peixoto? Por que a gente não vê nem uma gota de água sendo escoada das represas paulistas? Então, essa Assembleia, através da presidência do deputado Dalmo Ribeiro, da relatoria do deputado Cássio Soares, dos demais deputados, escreve hoje uma importante página na história da soberania do povo de Minas Gerais, na defesa daquilo que é nosso. Nós, por várias vezes, já dizemos aqui que esses lagos que são tratados como artificiais, eles passaram a fazer parte da paisagem natural da nossa região e, consequentemente, parte da vida de pessoas que dependem do múltiplo uso das águas. Mais uma vez, parabéns, deputado Dalmo Ribeiro, parabéns, deputado Cássio Soares, a quem eu agradeço por esse relatório tão brilhante. Para discutir, presidente. Perfeitamente. Para discutir, o relator deputado Cássio Soares. Senhor presidente, eu quero agradecer as palavras do professor Clayton e, de igual modo, dizer que a sua iniciativa, professor, foi salutar para que a gente chegasse até esse ponto. E a aprovação dessa PEC, ela não é, por si só, conclusiva. Nós dependemos, é claro, da aquiescência ou, talvez, da sensibilidade, ou, muito mais, da responsabilidade do poder do governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, do Operador Nacional do Sistema, da Agência Nacional das Águas, de Furnas Centrais Elétricas, para que eles possam respeitar a soberania dos mineiros. E, recentemente, nós vimos uma declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, juntamente com o senador Rodrigo Pacheco, que foi amplamente divulgada, dizendo do compromisso e de que o assunto estava resolvido. Ora, algo aconteceu no meio do caminho, ou em subordinação, ou falta da decisão e do mando do presidente chegar a quem deveria chegar. Pois, ontem à noite, era por volta de dez e meia da noite, eu recebi o telefonema do zeloso senador Carlos Viana, me dizendo que o acordo firmado entre o Comitê de Geração de Energia e Hidroelétrica estava sendo descumprido e que, hoje pela manhã, ele estaria já com o ministro de Minas e Energia para poder cobrar explicações e, muito mais, atitudes por parte do Ministério de Minas e Energia para que as nossas águas do Lago de Furnas não fossem escoadas para a geração de energia, considerando, professor Clayton, que o Ministério da Economia estava vetando a geração de energia através das termoelétricas. Ora, o Ministério da Economia está visando apenas a questão econômica interna do governo federal e não está preocupado com a questão econômica das milhares de pessoas que estão sobrevivendo do turismo, das milhares de pessoas que estão com as suas propriedades às margens do Lago de Furnas e Peixoto sofrendo com o descaso e com a falta da água. Nós estamos recebendo ultimamente diversas manifestações de apelos e de indignação completamente compreensíveis por parte dos moradores dessas regiões. Então, dessa forma, eu digo que estamos aqui ultrapassando e alcançando mais uma etapa, mas a cobrança ao governo federal, ela deve permanecer e nós o faremos com os nossos parceiros, contando sempre com o senador Carlos Viana, com o senador Rodrigo Pacheco, com o senador Antônio Anastasia, com todos os deputados federais que zelam por Minas Gerais. É necessário que os nossos parlamentares cobrem do governo federal e destes órgãos já citados postura e atitude para que Minas seja respeitada. E, por fim, senhor presidente, agradecer a vossa excelência por ter marcado essa sessão para apreciar o parecer em primeiro turno e trago aqui já a mensagem do presidente Agostinho Patrus que, sendo aprovado nesta sessão de hoje, imediatamente para a próxima semana, nós devemos apreciar o parecer a matéria em primeiro turno já em plenário e, se for da vossa vontade, senhor presidente, já retomamos na semana que vem a aprovação em segundo turno para, quem sabe, no início de dezembro já termos a PEC aprovada em segundo turno e promulgada por esta Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos passar a palavra para discutir o ilustre deputado Mauro Tramonte, que também faz parte desta comissão especial. Com a palavra, vossa excelência. caro presidente, grande presidente Dalmo, querido colega e amigo Cássio, colega e amigo Cleiton, demais deputados que acompanham aí os nossos trabalhos agora online junto à TV Assembleia. Senhor presidente, eu tenho certeza que muitos prefeitos, muitos vereadores, empresários, cidadãos aí de inúmeras cidades acompanham neste momento os trabalhos da nossa da nossa comissão da PEC. Eu tenho a dizer, senhor presidente, que eu estive uma vez com o prefeito da cidade de Ariado e eu visitei a cidade de Ariado e vi o transtorno, a tristeza e a revolta, senhor presidente, demais aí deputados daquele prefeito quando via que as águas estavam indo embora. Uma coisa terrível só sobrou, eu acho que nem barro sobrou, sobrou uma terra seca que foi aí uma coisa horrorosa. Eu estive lá pessoalmente visitando. Então, senhor presidente, eu quero dizer que eu, como vice-presidente aí dessa PEC também tenho a dizer que estarei junto com todos vocês lutando para que os nossos aí deputados possam aprovar essa PEC. Eu tenho certeza que todos os deputados estarão com certeza imbuídos na votação positiva na votação a favor dessa PEC. Não é questão política, é uma questão de sobrevivência, senhor presidente. É uma questão de dar sobrevivência a milhares aí de mineiros, seja empresários, sejam proprietários de hotéis, sejam turistas, sejam pessoas que compraram, por exemplo, um barquinho para passear uma hora de lazer. É um direito que se tem. Seja agropecuária, seja aí agricultura, nós, como disse o professor Cleito, estamos marcando uma época diferenciada. E se depender de mim e tenho certeza da maioria total dos deputados aí, nós vamos aprovar essa PEC e dar um sossego de vez para esse pessoal que tanto sofre. Entra ano, sai ano, é aquele sofrimento que o sul de Minas e região tem, essas águas vão embora, eu não vou ter que fechar minha pousada, eu não vou ter que fechar meu barzinho, eu não vou ter que recolher meu gado, eu não vou ter que deixar de plantar alguma coisa que eu não vou ter água. Então, vamos lutar, pessoal, vamos à luta e essa, seu presidente, essa PEC vai fazer história não só em Minas Gerais, escuta o que eu estou falando, mas no Brasil todo pelo nosso empenho. Um abraço e obrigado a todos. Muito obrigado, Vossa Excelência, como vice-presidente dessa comissão, a quem quero agradecer também a sua participação desde o primeiro momento quando iniciou a tramitação dessa proposta, sempre muito inteirado de todos os assuntos, sempre preocupado, tanto é que está fazendo parte dessa comissão e também preocupado efetivamente com, hoje, com o seu relatório que terá, com certeza, sua aprovação. Eu quero consultar o deputado Ulisses Gomes, se deseja discutir neste momento. Deputado Ulisses Gomes, vejo também na tela o deputado Guilherme da Cunha, Vossa Excelência, deseja também manifestar, não havendo interesse pela discussão do parecer, passamos agora a sua votação. Antes, porém, eu quero agradecer muito o relator, deputado Cássio Soares. Deputado Cássio Soares, para esta casa, sem dúvida alguma, é o sinônimo de inteligência, de honradez, de dignidade. Já foi secretário de Estado, hoje, está aqui conosco. Pois não? Deputado Ulisses Gomes, com a palavra, Vossa Excelência, desculpa, estou dando aí para discutir a proposta, deputado Ulisses Gomes. Vossa Excelência, me ouve. Deputado Ulisses Gomes. Deputado, com a palavra, Vossa Excelência, deputado. Cumprimentar, Vossa Excelência, presidente Daum, pedir desculpa aí, estou com um problema na conexão aqui, a demais deputados, mas eu consegui acompanhar a discussão do relator. Eu queria parabenizar o trabalho importante que o deputado Cassuário fez, no diálogo com os grupos que estão se movimentando na nossa região, um trabalho fundamental para que a gente pudesse realmente aglutinar dentro do seu parecer todas as propostas. Eu queria, nesse sentido, parabenizar mesmo e colocar à disposição e com a enorme disposição aqui em aprovarmos o quanto antes. O deputado Cassio, ontem, estávamos juntos na reunião do Colégio de Líderes com o presidente Agostinho, já solicitando que tão logo fosse votado na comissão pudéssemos aprovar no Colégio de Líderes o projeto na pauta do plenário e assim o faremos, tem todo o nosso apoio para que na próxima sessão a gente já possa votar em plenário. Então, quero parabenizar a todos, o conjunto dos deputados e deputadas que estão apoiando, sobretudo dessa comissão especial que eu tenho a oportunidade de estar junto, que é um trabalho fundamental aprovação dessa PEC nos termos deste relatório que o deputado Cassio apresenta para que a nossa região tenha mais uma garantia para que a gente possa, nesse sentido, consequentemente falando, garantirmos o uso múltiplo das águas nos nossos lagos de Peixoto e de Fornas. Parabéns, deputados, parabéns, Cassio, pelo brilhante relatório e tem o nosso apoio. Obrigado, Presidente. Muito obrigado, V. Exª. Quero continuar também manifestando a nossa satisfação pela participação efetiva do relator deputado Cassio Soares. Como falava, durante sua trajetória parlamentar tem realmente se revelado pelo seu trabalho, pela sua inteligência e pelo seu espírito público. Há pouco tempo, o relator da reforma da Previdência, da PEC da Previdência que teve aqui, o trabalho que V. Exª. é reconhecido por todos os mineiros. Então, quero mais uma vez louvar a V. Exª. como nesta manhã também escreve uma página bonita na história da nossa Constituição quanto a PEC 52. V. Exª. se acima de tudo como um grande deputado procurou, antes de emitir seu parecer, trazer no bojo do projeto colheita de vários depoimentos, várias colocações de pessoas, de interessados para a construção do seu parecer. Isto demonstra o juízo de valor para emitir seu parecer tão substanciado, consubstanciado, juridicamente, constitucionalmente, o que realmente determina. Mas, além do mais, essa preocupação de V. Exª. agora ter manifestado essas circunstâncias, estamos cumprindo a nossa parte, estamos cumprindo o nosso dever, conforme foi muito bem manifestado, desde quando iniciou essa tramitação na nossa comissão para emitir o parecer de constitucionalidade. e agora a V. Exª. faz uma observação importante, estamos cumprindo a nossa parte, iremos cumprir a nossa parte, comprovação em plenário, estaremos à disposição, conforme V. Exª. até publicamente havia manifestado o interesse de dar o seu parecer na terceira semana deste mês, estamos cumprindo, V. Exª. está cumprindo. Então, isto é muito importante, isto foi publicamente, isto realmente traduz o sentimento de responsabilidade e, acima de tudo, de V. Exª. trazer para publicamente o seu parecer que já está amplamente, já de ciente, conforme a televisão está noticiando. Mas eu quero saudar, agradecer V. Exª. por todo esse trabalho, da audiência pública, das mensagens que V. Exª. recebeu, e teremos daqui para frente o nosso trabalho e vamos contar também, como muito bem lembrou, dos nossos senadores, dos nossos deputados, para que cobrem, possam ser vigilantes, efetivamente, na parte federal. Na parte estadual, conforme o deputado Creito também manifestou, está aqui, será inscrita na nossa Constituição. Mas aí não basta. Nós precisamos ter também alavancas importantes para fazer cumprir a norma jurídica que será feita pelos mineiros. Então, é uma data histórica, com parecer já praticamente discutido, que vamos colocar em votação, mas muito em breve estará, com certeza, sendo promulgada essa proposta em favor do povo mineiro. Quero saudar todos os movimentos que acompanharam durante toda essa tramitação. Nós sabemos todos os interessados que pudemos receber aqui desde o primeiro momento. Chegamos até a constituir a frente parlamentar em defesa do Lago de Furnos, o presidente Tamar Franco, com a participação de todos os deputados. e foi mesmo nessa reunião, nesta sala aqui, que nós ouvimos todos os segmentos. Então, isto aí realmente está se materializando. Isto, o anseio da população, as propostas, as presenças, as audiências públicas, as nossas idas e vindas na região, muito em perto, as manifestações públicas, está realmente se materializando com o ilustre parecer que acaba de ser lido pelo ilustre relator. Então, quero mais uma vez manifestar, agradecer também ao presidente Agostinho, também pelo interesse de buscar, inclusive, a solução desta casa o mais rápido possível. Parabenizando a todos e vamos colocar em votação a proposta. Em votação, o parecer, pelo processo nominal. Vamos iniciar pelo professor Creito. Como voto, professor Creito? Senhor presidente, deputado professor Creito, vota sim, ao parecer do relator. Vamos por também o nosso relator, o deputado Cássio Soares, como vota? Meu voto é pela aprovação, senhor presidente. Muito bem. Deputado Mauro Tramonte, seu voto? Senhor presidente, eu voto totalmente sim. Muito bem. Pela aprovação. Deputado Ulisses Gomes, como vota? Voto sim, presidente. Muito obrigado. deputado Dalmo Ribeiro Silva, também vota sim, pela aprovação. Assim sendo, está aprovado o parecer com todas as nossas homenagens. Declaração de voto, seu presidente. Declaração de voto, ilustre relator, deputado Cássio Soares. Seu presidente, eu já fiz muito uso da palavra aqui, mas nunca é demais dizer que, assim como o deputado Mauro Tramonte bem relatou aqui, a angústia em que as pessoas que estão vivendo nos municípios banhados pelo Lago de Furnas e também pelo Lago de Peixoto, estão passando, estão sofrendo. Eu digo que, desde Formiga, passando por Pimenta, Capitólio, desde Campo do Meio, Fama, todos os municípios, Carmo do Rio Claro, Ariado, Alterosa, São José da Barra, enfim. E na parte de Peixoto, nós podemos falar de Delfinópolis, que talvez seja um dos municípios mais afetados pela questão de acesso. Ou você chega a Delfinópolis por 62 quilômetros de terra, ou você chega a Delfinópolis por Balsa, que, por vezes, você precisa ficar esperando três, quatro horas na Balsa nos momentos de pico. Imaginem só aquela família que precisa ter um acesso à saúde, que precisa ter um deslocamento mais rápido e não tem condições. Isso tudo foi prejuízo trazido pela construção dessas hidrelétricas. Então, o custo social, o prejuízo social que o governo federal deu para a nossa região, ele é incalculável. e até hoje nós não temos uma reparação assim como devia ser feito por parte do governo federal. Nós vimos que quando foi construído Itaipu, as ações de reparação, elas já foram feitas durante o processo de construção. Existem diversos projetos lá para atender as comunidades do entorno, as comunidades afetadas. E o que nós vemos de Furnas é simplesmente cruzar os braços e deixar para lá os prejuízos da nossa sociedade, da nossa comunidade e dos nossos municípios. No que depender de nós, nós não permitiremos. Professor Clayton, tempos atrás, nós estivemos no Rio de Janeiro. Eu fui acompanhado da prefeita Nilva, de São João Batista do Glória, da prefeita Sueli, de Delfinópolis, reeleita, e fomos até o presidente de Furnas Centrais Elétricas reivindicar um projeto de construção de uma ponte para que Delfinópolis tenha um acesso minimamente justo e honesto. E ouvimos do presidente que ele estava ali naquela cadeira apenas há três meses e que ele não tinha nada a ver com o passado da empresa. Ora, que me indignei e disse a ele que ele não estava honrando a cadeira que ele estava ocupando, porque a empresa, que ela é praticamente mais de 50 anos de existência, uma das empresas mais emblemáticas que nós temos no nosso país, ela não pode deixar à mercê os municípios que ela trouxe grandes e grandes prejuízos sem poder pensar minimamente em algum tipo de reparação. As balsas, quando elas estragam, ficam os municípios pedindo, pelo amor de Deus, para conseguir uma oficina para ir lá consertá-las. São balsas antigas, velhas, sucateadas e que Furnas Centrais Elétricas lava as mãos e não faz nada para reparação dos danos a esses municípios. Então, concluo aqui a minha fala dizendo que, por respeito aos nossos municípios banhados pelo Lago de Furnas e Peixoto, nós estamos aqui e continuaremos vigilantes e trabalhando para honrar a confiança que a população mineira depositou nesses parlamentares que hoje os representam no Poder Legislativo mineiro. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Muito obrigado, vossa excelência. Assim sendo, tendo em vista a aprovação do parecer, nada mais a tratar, a presidência encerra os trabalhos, agradecendo a presença dos senhores parlamentares presentes e remotamente e convoca para determinar a lavratura os trabalhos. Então, queremos agradecer mais uma vez todos os deputados que puderam participar conosco. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.